Olha só, a água do mar avançou, desfriou toda a estrada e agora a gente passa no caminho, né? Não tem como passar cá, não foi para a Praia do Goiabal. Eles aterraram aqui pela lateral, mas não tem como passar também, porque a maré está cheia, né? E aí, apesar de ter o aterro, o que aconteceu? A maré é cheia, é muito forte e aí já destruiu aqui também de novo. Então, esse aqui que era um lago de água doce, hoje já misturou com a água do mar, essa lobra já. Então, realmente, olha, tem essa primeira aqui e ainda tem outra lá na frente, olha. Ela está passando por cima. Ela está passando por cima. Em outras palavras, não dá para passar realmente. E aí... O que é que é que... Obrigado.